Eu me chamo Reinaldo Nobre Ponte, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. A pandemia que nos assola trouxe um espelho para que nos observássemos em relação à ciência e às políticas sociais. Em ambos casos, estamos vendo que no caso brasileiro está à mostra os efeitos do desmonte que os governos neoliberais, em particular o governo Bolsonaro, têm atuado no sentido de fragilizar a produção do conhecimento, fragilizar a nossa ciência e tecnologia e mais, desmontar e privatizar os sistemas públicos de políticas sociais. É o que nós estudamos na área de serviço social e podemos contribuir com essa discussão de que é revelador para nós o quanto estamos vivendo um momento tenso, desgastante e trágico, porque o nosso país vive dramáticas situações e é necessário que combatamos o bom combate pela ciência, pela distribuição de renda, pela saúde da nossa população. Fiquemos em casa com a ciência.